Certo, Judá. Aqui é o deserto de todas essas montanhas. Do outro lado é Jerusalém. Jerusalém fica nas colinas, nas montanhas de Judá. Mas tudo é a mesma região. Uma região montanhosa e outra região no deserto. Certo? Nós deixamos para trás o deserto de Aravá. Nós deixamos para trás o deserto do Negues. Agora nós estamos no deserto de Judá. Podem tirar fotos. Onde que é a nascente dessa água aqui? Bom, a água... Uma nascente de água cristalina em pleno deserto. Um milagre da natureza. Os jovens das escolas australistas entram muito na cachoeira. Quem quiser pode entrar. Água vem lá! Aqui eu tiro. Aqui eu tiro. Quando veio visitar, conhecer, estar com o rei Salomão, Conheceu-lhe também, que voltou com um filho. Não veio em trem. E dali descendeu o setinho. Ele era uma das setenta mulheres que ele teve. Essa cidade aqui, bem encostada ao Mar da Galileia. Próximo ao Mar da Galileia. Esta tiberia diz. E o barro sexual. Ela se嗤 abutou o final. E a tiberia diz. Junto ao Mar da Galileia. Aqui aos fundos, ou seja, os fundos não, os fundos é aqui. Na frente do hotel está o Mar da Galileia, e esta cidade é Tiberíades, o lugar onde Jesus andou, hoje, uma cidade, Tiberíades, Tiberíades, junto ao Mar da Galileia. Este aqui é o Rio Jordão, local onde se fazem batismos, aqui se fazem batismos coletivos. As igrejas que visitam, as igrejas evangélicas, as denominações que visitam aqui, fazem aqui neste local batismos coletivos ou individuais. E segundo o que diz aqui, este local seria onde aconteceu o batismo de Jesus. Então aqui nestas águas do Rio Jordão, Jesus foi batizado. Rio Jordão, local de batismo. Ali as pessoas já estão se preparando para entrar na água. Este é o local onde as pessoas entram para serem batizadas. Este local é o local onde Jesus foi batizado. É lógico que não está como era naquele tempo, porque foram criados, foram modificados e feito uma apropriação para que sejam realizados os batismos. Mas este é o Rio Jordão, onde Jesus foi batizado. Nós estamos aqui no Monte da Bem-aventurança, onde nós vamos se reunir para fazer uma oração, cantarmos, cantarmos os erros. Este Deus é a Palavra. Vamos ouvir a Palavra de Deus. Este é o lugar onde Jesus fez o Sermão da Montanha, o Sermão da Bem-aventurança. Então, nossa irmandade aqui, o nosso grupo, está seguindo para o local onde vai ser feita a reunião. Estou, irmão. Eu prefiro ver que o nosso povo é mais barulhento e atrapalha os outros. Esse é o nosso irmão Floravante. É um lugar tranquilo, sem atrapalhar os outros. Que os outros se concentrem atrapalhados. Glória a Deus. Olhem ali, olhem aqui o mar da Galileia. Nós estamos na parte alta, um monte. Imaginem vocês, aqui embaixo, 5 mil pessoas. E Jesus fazendo neste lugar o sermão da montanha. Conhece o nome do sermão da montanha, o bem-aventurado. Vamos fazer um segundo sobre silêncio absoluto. Será que dá? Então dá a entender que Cristo estava naquele lugar lá. Porque ele conhecia todos os lugares. E sabia a maneira de falar com o povo. Para que o povo aproveitasse. Daí o que eu me propondo? Era na voz. E como que chegava a ouvir de todos? Porque Deus dava. E também a maneira de falar com o povo. Então vocês estão precisando. Não, Dito, que tá bom. No lugar onde Cristo esteve. Mas eu já vou gravar pelas costas. Será que Cristo não esteve bem onde a irmã está aí? O irmão está aí? Sabe que é onde a irmã está aí agora? Cristo não esteve aí? Ele esteve muitas vezes aqui. Aqui diz na Bíblia uma passagem. Que é o signo de São Mateus. Mas quantas vezes? Ele morou dois anos aqui em Barca e Cafarnaum. Ele morou aqui, Jesus. Que foi a cidade de Jesus, Cafarnaum. Quantas vezes Jesus esteve nesse lugar? Então nós devemos pensar bem o lugar que estamos, não pela pedra, pela árvore. Sim, a árvore é de Deus, uma sombra maravilhosa. Mas pelos anotecimentos que aqui aconteceram há dois mil anos, quase dois mil anos atrás. Então, irmãos, quanto com a missão. Você não desligou, gente. Tem que desligar. Aperta aqui para... Então, já desligou. Não desligou. Tem que a Bíblia acompanhar e pedir. Porque depois diz... O Senhor perguntou, irmão, para a multidão, quem você diz que eu sou? E um dizia, é, é, é Lia. Outro dizia, é Jeremias. Outro dizia, algum dos profetas. E ninguém, irmão. Porque via em Senhor virtude e poder e sabia que o Senhor era enviado de Deus. E por isso, irmão, a multidão provaram. Porque muitos iam necessitado ter com o Senhor. Irmão, e encontrava solução para tudo o que buscava. Mas, irmão, todos tinham, foram enviados de Deus. Mas ninguém confessou quem era o Senhor, a não ser aqueles que tinham provado. Irmão, como Pedro. Tinha provado do amor de Jesus Cristo. Irmão, ele tomando a palavra, quando... Aqui é Iardenit. O Monte das Bem-aventuranças. Ali debaixo daquelas árvores, nós fizemos um culto. E aqui é o lugar onde Jesus relatou o sermão da montanha. Aqui, Israel. Ao lado do Mar da Galiléia. Aí, você está aí, Silvio. Aí, você... Esse é o nosso grupo. Aqui na Terra Santa. O nome do Senhor Jesus. Amém. Quem sente, chama o hino. 208. 208. Glória a Deus. Glória. Glória. Junto com os musos. Salvação, salvação, salvação. Ó, em Cristo, a perdão. Salvação, salvação. Alho, germos sem cessar, salvação. Salvação, salvação e alegria em pensar Salvação, salvação aos anos do Senhor Enravado sobre a cruz Amor e pecador, salvação, salvação Enravado em maldição, salvação, salvação Enravado sobre a cruz Amor e pecador, salvação Salvação, salvação Enravado em maldição, salvação Hoje no céu vou habitar Salvação, salvação Glória a Deus Vamos agora nos ajoelhar Que o servo de Deus que sentir Faz a oração Pedindo a benção de Deus sobre todos nós Apresentar o irmão Toninho que ficou lá enfermo E pedir também a Santa Palavra Oremos Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Santo ao rei Santo ao rei Glória a Deus 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 Sobre o farol de sincero coração. Amor de sincero coração. Amor de sincero coração. Sobre o farol de sincero coração. Sobre o farol de sincero coração. Sobre o farol de sincero coração. Amor de sincero coração. Amor de sincero coração. Amor de sincero coração. Amor de sincero coração. Coração. Amor de sincero 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 coração. Aos pés do Monte Hermon, na nascente do Rio Jordão. Esse povo não tem juízo não, gente. Nascente do Rio Jordão. Esse irmão de Boné Branco é o irmão Floravante Cortese. Baixar aqui de mão. A Irmandade marchando. A Irmandade marchando e louvando a Deus. Aqui é a nascente do Rio Jordão. A água limpinha, cristalina. Água cristalina. A figueira é cachoeira.